Música Bem, você sabe quem pode fazer parte deste ministério 24 horas diante do Senhor? Sim, podem fazer parte deste ministério todos aqueles que sentem o chamado de Deus para serem atalaias nesta geração. Esta geração tão especial que precisa de estar preparada para a vinda do Senhor, que precisa estar em santidade diante dele. Então, se você é uma pessoa que já foi batizada, é membro ativo da sua igreja, está em comunhão com a sua igreja, não é um rebelde, não é uma pessoa solta, avulso, mas está em comunhão, está vivendo, está ali ativamente na sua igreja, sendo bênção. Você que tem um bom testemunho das pessoas da sua casa, que são os que melhor nos conhecem, tem um bom testemunho das pessoas de fora, então você pode ser um Gideão. Mas como vai se dar isto? Para ser um Gideão é necessário receber uma unção. A unção que veio dos líderes, passando para os pastores, os pastores vão passar para os Gideões. Mas podemos ter Gideões avulsos? Sim, podemos ter, mas ele vai receber a unção para ser Gideão, uma capacitação espiritual para isto. Ele vai receber esta unção do pastor que fez uma entrevista com ele. Por que entrevista? A entrevista é exatamente para saber se você está em comunhão, se você está vivendo bem, em santidade. Assim como um soldado que vai se alistar para o exército, ele passa por uma bateria de exames, ele se verifica se ele está saudável, porque ele não pode ir nem para o treinamento se não estiver bem. Então, para ser um guerreiro deste exército, é necessário estar com a vida em dia, com a vida no altar. Lembrando que santo não é o que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Todos podem ser Gideões. Todos são chamados a ser Atalaias neste tempo. E receber esta unção e estar enganjado neste exército, cumprindo este chamado maravilhoso. Você pode ser um Gideão.